Salve, salve pessoal! Aqui é o vereador Xerí Paulo Costa, estou aqui no gabinete, recebi aqui a dona Elizabeth, veio me falar o drama que ela está passando lá no bairro dela, ou seja, maus tratos de vizinho, ou seja, já tem também um processo aberto no fórum, vai ter audiência, mas mesmo assim ela veio me pedir ajuda, para que a gente possa mandar mais segurança na rua dela, no bairro dela, que ela se sente assustada, se sente na verdade aterrorizada com medo, não é verdade dona Elizabeth? Isso. Sabe o que é mais ronda no seu bairro, para dar mais segurança para a senhora, né? Para mim e para todos também, né? Para todos também, né? Está vendo como que ela é bem carinhosa, ela realmente contou aqui o drama dela, um vizinho do nada arrumou confusão com ela, maltratando ela, ofendendo ela, mas ela veio aqui realmente chorando, mas a gente vai realmente fazer a solicitação de rondas no bairro dela. E também ela foi ao Crais e chegou lá no Crais e falou que ela também não tinha direito a receber nada, e ela não tem como se manter, né? E a conta de luz é muito alta. E a conta de luz não tem nada com onda não, tá? Não vai ser para uma briga com onda, tem que ir para estudar. Porque eu vou dizer para a senhora, e eu mexer com a senhora, a senhora não vai ser mais agredida, a senhora não vai mais sofrer nada lá, com os vizinhos, com as tentativas de agressão. Não, sim, 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 fazer um vou besteira, voa, pode um B. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.